Música Fala aí galera, Bunele aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um Modo Carreira com Everton Episódio número 22 e vamos aí finalmente estrear na Champions League Tô bem ansioso pra esse jogo, a gente vai enfrentar o Palatinaicos ali Que em tese o Everton e o Palatinaicos são os dois mais fracos do grupo E o Atlético de Madrid e o Schalke são os mais fortes e consequentemente os favoritos a se classificarem Vamos provar o contrário aí pra eles Bora lá galera, pra cima do Everton, a gente vai aqui com... não, 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 o que que é isso? Ah tá, agora tá certo A gente vai aí com o nosso time titular pra cima do Palatinaicos Alisson Marquinhos, Matip Walker e Jethro Williams Na defesa, meio campo a gente conta com Ruta, Rafinha, Tcharra, No Glue E no ataque, Drexler, Lucas e Gabriel, o Gabico Vamos lá galera, pra cima do Palatinaicos Só a vitória nos importa, bora A principal competição entre clubes da Europa pede passagem E a gente vai acompanhar de perto, é dia de Champions Cup Times com força máxima e a gente espera dedicação máxima também, Tiagão Vai ser um bom jogo Apolho, Gustavo, Apolho, será o árbitro Não vai escutar se alguém chegar E aí Vamos lá. Vamos lá. A bola vai rolar. Começou, galera. A nossa estreia na Champions League. Vamos não fazer feio aqui. Nosso objetivo é passar da fase de grupos e ir bem longe no mata-mata. Já começamos a me errada aí, mas tudo bem. Vamos lá, galera. Para provar que o Everton está no nível dos grandes clubes da Europa. Bora para cima aí do Palatinaikos da Grécia. Drexler. Vamos lá, Drexler. Bela bola. Já mandou no Marquinhos, que eu não sei o que está fazendo aqui. Que mandou no Gabriel Gabigol. Que bateu. Espalma o goleiro para fora. Marquinhos deu assistência ali. O Gabigol fuzilou. E o goleiro do Palatinaikos manda essa bola para fora. É escanteio. Tcharrá no Gloo. Está na cobrança. Vamos lá, Rakan. Bola na área do jeito que eu gosto. Ninguém chega e vai para fora. Lagos. Vem vindo o time do Palatinaikos. Fez o cruzamento. Quero. Eles podem bater para o gol, velho. Já é gol do Palatinaikos aos 15 minutos. Não, velho. Não é assim. Meus zagueiros estão todos lá na frente, velho. O Métip mesmo. Olha lá. Ele não estava aqui, o Métip. Ele estava ali até, só que olhando. Não, velho. Como a gente quer disputar uma Champions League com esse posicionamento defensivo. Não dá, não dá, não dá. Eu vou ter que fazer alguma coisa. Não sei, galera. Deixem aí nos comentários o que vocês acham que é. Porque, assim como no lance do Gabigol, o Marquinhos estava no ataque. Agora mesmo a gente tomou gol de contra-ataque. Porque o Métip e o Marquinhos estavam para frente do meu campo. O Métip mesmo estava lá quase na área do Palatinaikos. Então, vocês souberem o que eu posso fazer aí. Mexendo alguma instrução. Meus zagueiros ficarem na zaga. Me falem, por favor. Braxler, já mandou a bola. Rafinha, tem o Gabigol. Gabigol bateu, está impedido. Não acredito. Gabigol, um segundo impedido. A gente faz o gol, só que não está valendo. Ah, velho. Rafinha, mandou a bola. O Gabigol, agora ele não perde. E defendeu. Ah, velho. Começou. O goleiro está endiabrado. Não é possível. Olha onde ele buscou essa bola, velho. É escanteio. Tchá, Hanoglu na cobrança. Agora ele mandou fraco demais. Mais alguém chega. Marquinhos. Bate para o gol, Marquinhos. O Marquinhos tocou para o goleiro, galera. Não é possível. A gente não vai empatar esse jogo, não. Olha o Gabigol. Tentando. Chegar. Gabigol bateu para fora. Estou deitando de todas as formas. E empatar essa partida. Está complicado, galera. Está complicado. Vamos, Lucas. Lucas. Nossa. É gol do Everton. Eu estava muito concentrado aqui. E o Palatinaikos faz essa cagada. 1x1. Boa. Essa é nova, hein, galera. Essa eu nunca vi, velho. É falta ir para o Palatinaikos. Passou da bola. Vai bater. Alisson. Boa. Olha o Palatinaikos. Alisson. Velho, vocês podem ver que eu me espantei um pouco. Porque do nada eles dão um passe e estão na cara do gol, velho. Isso é bizarro. 77 minutos, galera. Eu vou fazer aqui algumas alterações. Tcharrar no Gloo, como sempre, muito cansado, né. A gente precisa tirar ele. Eu vou tirar o Tcharrar no Gloo, colocar o Odegaard. Vou tirar o Rude, né. Vou colocar aqui o Dyer. E eu vou tirar o Lucas e pôr o Gabigol lá para a ponta direita. Porque o Gabigol joga, né. Por favor, fala que o Gabigol joga de ponta direita. Joga, joga. E está mais cansado ele, o Lucas. Ele está mais cansado. O Lucas, aliás. Então, essas são as alterações aí para o resto do segundo tempo. Odegaard. Vamos, Odegaard. Vamos, Odegaard. Vamos, Odegaard. Vamos, Odegaard. Vamos, Odegaard. Esse moleque tem talento. Tem talento. É pênalti. É pênalti para o Everton. No final do jogo, o Panathinaikos... Ah, amarelo. Eu me empolguei. Pensei que era o vermelho. Odegaard joga demais, cara. É agora, galera. A gente precisa fazer esse gol. 84 minutos. Não, Willian. Não, não, não. Eu preciso pôr alguém que bata a pênalti bem aqui. Cadê? Ali, ó. Passou 80. Gabigol. Vamos lá, Gabigol. Eu não tirei você. O controle está tremendo aqui. Vamos lá, vamos lá. Gabriel, Gabigol. Bateu! Gol! É do Everton. Gabriel, Gabigol. A gente vira aí para cima do Panathinaikos. Cobrança do pênalti aí forte. No meio, seis chances para o goleiro do Panathinaikos. Gabriel, Gabigol. A gente vira. É 2x1 para o Everton. Lá vem o Panathinaikos. Bateu para fora. A bola desviou. Tentando a resposta imediata aí. Escanteio. 88 minutos. A gente precisa segurar essa vitória. Vamos lá. A bola na área. Tira dali. É outro escanteio? Não, né? Aí está o pênalti de novo. Não, é isso aí. Não é mais um escanteio. E é final de jogo. A gente estreia muito bem na Champions League. A gente ganhou aí com um gol contra e um gol de pênalti do Gabigol. Não tenho culpa do gol contra, mas é isso aí. De virada a gente vence o Panathinaikos lá na Grécia. A gente está lá na Grécia. Vencemos. É isso aí, galera. Agora a gente está com moral aí para a próxima partida. E aí estão as estatísticas. A gente chutou um pouco mais, mas como sempre a fossa de bola é a maior da CPU. E a gente recebeu aqui uma mensagem da diretoria do Everton, galera, sobre o meu desempenho. Brunelli, em nome da diretoria, gostaria de reconhecer todas as mudanças positivas e a dedicação que você trouxe para o clube. Sabemos que você enfrentou muita pressão e as especulações na imprensa. E queremos reafirmar que acreditamos que não há ninguém melhor para confiar o legado do Everton. Boa sorte, presidente. É isso aí. Tamo com moral, hein, galera. Tamo com moral. Vamos lá então para o jogo contra o Newcastle. Eu vou pegar aqui. O time está um pouco cansado. Vou fazer uma mescla do time e vou para esse jogo, galera. Bom, eu vou assim para o jogo com Alisson, Stones, Matt Walker, Jethro Williams, Roode, Casemito, Lucas Lima, Luan, Inak Williams e em bolo. Deixei poucos titulares aí. Quatro para ser mais exato. Só quatro titulares. Quatro não, né? Cinco. É, são cinco titulares aí que vai para o jogo contra o Newcastle. Beleza? É fora de casa. Bora para cima deles. Então bora lá, ST James Park recebe Newcastle e Everton para a partida aí, a segunda e última do episódio de hoje. Aí vocês veem o elenco do Everton muito forte, nosso time misto. Aí ele é um time misto. Vou avançar aqui para a gente ver a escalação do Newcastle que não está entre os dez primeiros colocados. Isso é bom, isso é bom. Nice, nice. O banco eles vem com o Talvin, só não conheço ninguém aí do banco deles. Time titular, Crew, Raidara, time maço aí do Newcastle. Cabela voltou ali para o Newcastle, né? Bora lá. Bola rolando. Começa o jogo. Falta aí para o Newcastle. Colbeck vai mandar essa bola na área. Mandou bola na área, tira de lá o Casemito. A bola voltou, não sei soco. Não sei o nome desse cara. Bela roubada. Vamos para o contra-ataque agora. Agora é o contra-ataque do Everton. Stones mandou no Kyle Walker. Passa ali em cima o Inak Williams. A bola é nele. O Minak, o Minak. O Minak passou. Fatiou, passou, cruzou, cabeceou. A bola entrou. Gol é do Everton. Ei, bolo. Que gol estranho. Belo contra-ataque, velho. Eu sou muito bom nos contra-ataques. Na moral. Em bolo cabeceou. A bola bateu no zagueiro, mas morreu no fundo do gol. Ei, em bolo. Camisa 99. Tá lá. Boa, em bolo. Boa. É 1x0. Vamos lá. Vamos lá. Ó, a bola. Sobrou. Em bolo. Bateu. Team Krook. Que defesa. O Newcastle entregou a paçoca aí. Em bolo foi aproveitador e mandou a bomba. Vamos lá. Escanteio. Colocou a força. A bola na área. Alguém chega. Casemito. Gol do Everton. Casemito. Deusemito. Deusemito. É o nome do nosso número 14. Que golaço. Escanteio bem batido. E tá lá dentro do fundo do gol. É 2x0 para o Everton. Em bolo. Devolveu. No Casemito. Que vai bater. Travado. A bola veio. No Inak Williams. Tava impedido. Aproveitar esse impedimento aí, galera. Fazer uma substituição aqui no grande Everton. O Lucas Lima, como sempre, tá bem cansado. Eu vou tirar ele aqui. Vou colocar o grande Martin Odegaard. O Eric Dyer pega de volante. Entra no lugar do Rudy. E eu vou fazer aquela substituição clássica, né? Vou botar o Williams para PD. O Williams, né? O Inak Williams para PE, quer dizer. O em bolo para PD. A gente tira o Luan e coloca o grande Irianatio. E assim que a gente volta para o resto do segundo tempo. Irianatio. Bola no Casemito. Vamos, Casemito. Devolveu. No Irianatio que vai bater para o gol. O Tim Kru. Que defesaça. No goleiro Tim Kru. É escanteio. Vamos lá. Martinho Odegaard. Bola na área. Ninguém chegou. A bola sobrou. No Irianatio. Fez o corte. Irianatio bateu. Tim Kru novamente. A falta é perigosa. Jethro Williams está na cobrança. Mas eu vou colocar ele. Deus e mito. Vamos lá, Deus e mito. Vou botar essa falta aqui. Bonitinha. Casemiro partiu. Casemiro bateu. Tim Kru na bola. Olha o Newcastle tenta chegar com perigo. Olha o cara fazendo firula. Alisson. Que isso. O cara foi chegando ali, firulando. O cruzamento dele foi meio bizarro. Eu pensei que foi um chute. Isso foi um chute. Na moral, foi um chute. Só que o Alisson defendeu. Vamos lá. Escanteia. Os 87. Finalzinho de jogo aí que vocês vão acompanhando. Bola na área. Tira de lá o Alisson de soco. Bola no embolo. Vamos embolo. Vamos para o contra-ataque. Vamos para o contra-ataque. Embolo. Irianatio. Vamos, Irianatio. É só você. É só você, Irianatio. Ah, perdeu a bola, velho. Não consegui fazer o drible. Muito em cima. 90 minutos. Os 3 já crescem. Vamos lá. Ai, caramba. Esse fica tocando a bola, velho. Eita, poxa. Se soco. Vamos lá. Se soco. Vem vindo, se soco. Odegar. Alisson. Dá o furão. Isso. Eu ia falar dá o furão, velho. De onde eu tirei essa palavra? E é isso aí. Final de jogo. Everton 2. Newcastle 0. A gente vence mais uma partida. Dessa vez fora de casa aí. A gente está muito bem na Barclays. É continuar assim e buscar esse título, galera. Esse ano eu quero o título da Barclays. E é isso aí, galera. Agora tem a partida aqui pela Copa Capital One. Que lembrando, foi a Capital One que a gente ganhou em cima do Manchester City. E a gente perdeu para o Liverpool a FA Cup. Ou seja, a Copa Capital One, eu não tenho nenhum interesse. Eu não tenho vontade de ganhar ela. Porque a gente já tem. Vamos dar uma olhada aqui no calendário. Beleza. A gente está numa saia justa aqui. Porque agora a gente enfrenta esse time aí da Copa Capital One. Beleza. A gente vai com o time reserva. Só que aí, veio o Manchester United pela Liga. E depois veio o Schalke pela Champions. O que a gente vai fazer aqui? Eu não sei. Mas agora, como a gente já ganhou a Capital One. Eu vou simular com o time reserva essa partida aqui da Capital One. E a gente tem os titulares descansados para o jogo contra o Manchester United e o Schalke 04. Beleza? Vamos lá. O time reserva só um pouquinho cansado devido ao último jogo. Mas é esse time que a gente vai simular a partida. Contra esse time que eu não vou nem tentar pronunciar o nome. Vamos lá. Simular partida. Vamos lá. Avançar no aquecimento e bora. Vamos lá, Everton. Ganhar essa partida. Ninguém se machuca. Ninguém seja expulso. Luan aos 6 minutos. Faz 1x0 para o Everton. Cartão amarelo para o jogador ali do time adversário. 30 minutos de jogo. 1x0 para o Everton. Vamos lá. Segundo tempo começou aí. Teve substituição aí no Everton. Ruud entrou no lugar do Luan. Florenzi fez de pênalti. O Odergar entrou no lugar do Casim. Em bolo fez mais um. Fiquei sem ar, velho. 90 minutos. Fim de papo. Everton 3. O time que eu não vou pronunciar o nome. Zero. E a gente está classificado para a próxima fase aí da Copa Capital One. E vamos lá. Na fase 4 da Copa Capital One. Vamos enfrentar o KPR. Beleza? A gente ganhou aí 27 mil por avançar. E temos aqui a coletiva de imprensa. Onde eu vou elogiar o Manchester United. Para ver se dá uma sorte. A gente possa vencer a partida. Bom, é isso galera. Acaba por aqui o episódio de hoje. Assim está a Barclays. Em primeiro está o Chelsea com 15 pontos. Em segundo vem o Liverpool. Depois o Manchester City. E a gente está ali com 11 pontos na quarta colocação. A gente está 2 pontos atrás do Chelsea. Isso é bom. E a gente vai enfrentar o Manchester United que está na 11ª colocação. Será que eu arrisco jogar com os reserva? Não sei. A gente pode ir com um time meio misto ali. Poupar os principais jogadores aí para o jogo contra o Schalke. Não sei. Vamos ver o que a gente faz aí no episódio de amanhã. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se gostou, deixe seu like aí. Não esquece de comentar. Favorita. Se gostou muito, compartilha com seus amigos. É isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Valeu, falou, um abraço e tchau. Tchau.